Projeto, eu nunca soltei esse vídeo a ar, mas a gente saiu do podcast com o Anderson e eu falei, ó, mandei a plataforma entregar o carro aqui na porta, falei, tô Anderson, dá uma volta, sabe da história daquela Corvette, imagina o que saiba. Eu sei alguma coisa, não sei se eu sei tudo que você sabe, mas eu sei, é de um rapaz chamado Dave do Rio Grande do Sul, que é amigo do Anderson, tem uma relação dele de outros carnavais, ele montou três Corvettes, uma laranja, rear mount, uma preta... Tá com Álvaro ainda? Tá, uma preta com supercharger centrífago, um kit da ENA Corvettes com o head unit Vortec e essa prata. A laranja e a preta vieram pra mim e foram minhas filhas. A preta ainda é filha minha e a laranja também foi por um tempo. A prata é a única que não veio. É. Não, mas pode fazer visitas periodicamente lá. Pois é, cara. Eu tenho a sorte de calibrar aquele carro, né, é espetacular. Usa Fiotec. Usa Fiotec desde sempre, né, porque o Anderson ajudou na concepção daquela em específico ali, teve muita coisa, inclusive, a curiosidade é que a FT naquele carro fica no mesmo lugar que fica no C8 dele, porque foi ele que escolheu aquela posição de colocar, né, ali meio que no lugar do porta-copos e tal. Sim. E daí, enfim, daí aquele dia a gente saiu daqui, ele foi dar um rolê e aí eu falei com ele, falei, meu, e aí a 355? Porque ele montou turbina e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim... Eu acho demais a 355. É a Ferrari que eu mais gosto. Não vou falar da F40, que isso não entra na escala. Mas da Ferrari... Tirando da F40... Tirando da F40... Compráveis? Puta merda, a 355 é a Ferrari. Eu teria uma fácil. Claro que da cor da noite, não vermelha. É. Preta. Eu te confesso que até a 360 eu teria. Eu teria, mas puta, a 355 é demais, né, meu? Dali em diante eu ainda não tenho muita identificação. Igual você falou da identificação do DASA, eu não me identifico com as outras, assim, não me dá tanta atenção. Eu me identifico só com a 355. E aí, daí ele falou, cara, é biela de titânio, tem uma série de frufrus dentro daquele motor. E pra mim era um motor safado, até porque aquilo ali nunca andou grandes coisas original. Verdade seja dita. Eu de Camaro na época... Na época andava. Andava porque naquela época os carros eram mais fracos. Não, mas naquele nosso tempo, eu naquele Camaro que a gente se trombou na driver de 2010, eu passava por cima dessas Ferraris. Passava a mão, enfreiava e o cara acelerando o tempo todo. Saia pra caçar esses caras de domingo de manhã. E os caras que montavam nisso eram aqueles tiozinhos, com o bonézinho da Ferrari. E aí tava lá. Eu tive a sorte de encontrar uma 430 de STI 500 roda. bacana, afiado, o do Tested. Esse cara deve estar fazendo terapia até hoje. Cara, acredito que não. Ou deve fazer, porque todo mundo tem muita grana e em algum momento faz mesmo. Mas tava ele, tava lá, a senhora dele ali no banco do passageiro e tal. É o pior cenário. Vou mostrar pro mozão como eu sou foda. É, encontrei com ele na... Não era na Radial, era ali na Salim, Ayanha... Salim, Salim. Na Salim. E aí, puta, beleza. A gente voltando, tinha ido pegar um lanche ali na Radial e tavam nos voltando pra oficina na época que ficava ali na Tobias Barreto, na frente do Dinho ali da 4D. E aí, putz, chegamos perto do cemitério ali e tal. Então, eu já meio que... O carro não era todo adesivado, ele era só preto, o STI. Então, não era carnavalesco, não era um Hot Wheels e o cara falou assim, ah, tá. Dei só uma chamada pra trás, assim, aí eu só escrevi... Eu falei, ah, ele vai, ele vai. Ah, brother, não é possível. Porque, normalmente, existe uma grande chance do cara que anda nesses carros saber que aquilo é uma porcaria de andar. Porcaria, eu digo em números, né? E que ele vai ser atropelado por... O público que compra Ferrari, normalmente, é o cara que não entende, né? É, ele curte. Normalmente, tem algumas exceções. Era o sonho dele. Ele realizou. Não tem problema nenhum. Antes de aprender sobre carro. Exato. Porque senão ele pulava pra um Porsche de cara. Mas, beleza. Daí, o cara... Dentre outras coisas, é por isso que as Ferraris são todas batidas. É raríssimo uma que nunca bateu. Porque o público que compra Ferrari, normalmente, é o público cujo bolso é diretamente, inversamente, proporcional à habilidade. É, normalmente... Infelizmente, né? Com exceções, lógico. Com exceções, claro. Mas aí, é óbvio, você já sabe o que aconteceu, né? Não viu nem a cor. Mas não. Mas na primeira marcha... Mas fez barulho pra caralho. É, e aí, beleza. Dois, três, tirei o pé, aquele Hadouken no escape. Aí, parei. Parei, abri o vidro. Eu falei, não. Eu falei, ele tem alguma idade. Certeza que ele não vai lançar o flyby do perdedor, né? Porque, normalmente, ele... Vamos de novo. É, não. Aí, ele parou do lado. Ele falou, ô, jovenzinho, mas tá andando esse negócio aí. Eu falei, ah, anda um pouquinho. Porra, meu filho, gosta desses carrinhos aí de caixa de cereal e não sei o quê, o caralho. Aí, eu falei, puta, legal e tal. Ele cumprimentou, gente boa, assim, sabe? Mas é impressionante o que não anda, né? Mas, ainda assim, é um troço... Cara, tira a parte do número. Eu falei que eu gostava só da 355. Let me rephrase that. Eu gosto muito da 458 Itália também. É mesmo? Porra. Teria. Já andei. Já andei. Acho um puta carro aspirado tesão, velho. É. O ronco e tal, mas, assim... Cara, você anda no R8 V10, que tá meio aspirado. É assim, é... É o melhor. É melhor em tudo e ainda é confortável. Tudo bem. Não é puta. É que eu, sei lá, eu gosto de ferra. E, especificamente, da 458, da 355. Gosto muito. Ah, legal. E se eu tivesse Infinity Money, assim, se eu ficasse milionário de um dia pro outro... Não fosse o dinheiro ou não fosse problema. É, o primeiro carro que eu compraria seria uma F40, preta, também. Esse, pra mim, é o carro. A 40. A 40. É o carro. Tem quantas, pouquíssimas, né, cara? Ah, cara, tem o suficiente. Nos Estados Unidos, eu fui pra Miami, um dia desse, eu vi três, assim. É mesmo? É, os caras tem lá, bastante. Fui num galpão de um cara, tinha um e outro, tinha outra. Tem bastante. Carro que hoje custa um pau e meio de dólar, né, lá. É verdade. É, não, o número virou estratosférico. Tô falando se o dinheiro não fosse um problema. Eu acho muito style, muito raiz. Sim. Gosto de Ferrari. Sim.